Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, o futebol brasileiro começou pegando fogo pela manhã, hein? E o Vasco, pode ser prejudicado mais uma vez na quinta-feira? Olha, olha, hein? Um bom dia, vascaínas e vascaínos que estão comigo todos os dias, meu, muito obrigado, e pra você que conheceu agora, a meta tá aí, ó, 100 mil vascaínos. Aqui você tem notícia, você tem novidade, você tem live, você acompanha tudo o que acontece no Vasco, sempre com aquela credibilidade. Então, se inscreveu? Muito obrigado, compartilha pra geral, me ajuda aí, gente, falta tão pouquinho pra 100 mil vascaínos. O que são 100 mil vascaínos pra quem tem milhares de torcedores espalhados pro mundo afora? Se inscreva, deixa aquele joinha e vamos que vamos! Olha, eu já começo ligado no 220. O Vasco se prepara para enfrentar o Curitiba na quinta-feira, em São Januário. Mas algo chamou a atenção agora. Mais uma vez, a arbitragem brasileira fez as suas atrapalhadas. A CBF puniu o árbitro Wilton Pereira de Sampaio e o responsável pelo VAR, Emerson de Almeida, após o lance polêmico na partida de ontem entre Corinthians e Grêmio em Itaquera. Ambos foram afastados por tempo indeterminado pela entidade. CBF, tem muito a se fazer. Tem muito árbitro ali que não sabe o que faz em campo. O Vasco já cansou de ser prejudicado. E você, das antigas, vai lembrar de atrapalhadas. Já teve gol que a bola entrou mais de metro contra o rival. Já teve títulos sendo perdidos por causa da arbitragem brasileira. Aquele gol de mão do Jô, por exemplo, qual tirou o nosso título brasileiro em 2012. O Vasco já cansou de ser prejudicado. Já é cansativo até, repetitivo dizer isso. E aí, o Wilton Pereira de Sampaio e mais o VAR estão afastados por tempo determinado. Tem mais gente que pode ser? Mas aí o Budian Neufer lembrou uma coisa interessante. Incrível como o Wilton é caseiro. Anulou aquele gol absurdo do Vasco no Aliança. Se você não se lembra, meu amigo, recente gol do Paulinho, monstruoso. E não marcou o pênalti para o Grêmio nos acréscimos. Gente, para quem não viu, jogador do Grêmio estava com a bola assim, levantada, bola bate no braço dele, pênalti escricarado. Sabemos que o Corinthians está lá, bem pertinho da zona do rebaixamento. Caseiro, né, Alex? Numa jogada onde o Roberto fez bloqueio de vôlei, que nós falamos. Infelizmente, a arbitragem brasileira é assim. CBF, ou vocês dão um jeito nisso? Alguma coisa acontece, né, Alex? Acontece, com toda certeza. Eu acho que são mal preparados. Pode ter outras questões também, Alex. Eu acredito também. Mas o principal, mal não são bem preparados. Não sabem as regras. Acham que é como se fosse apitar uma pelada. Então, o Wilton Pereira Sampaio é caseiro. A gente já conhece muitas e muitas vezes ele contra o Vasco. Tem outros também árbitos, né, Alex? Tem vários outros. Mas olha só que interessante. Nosso amigo Lucas Moretti trouxe essa informação. Quero mostrar para vocês. A CBF simplesmente escalou para a partida de quinta-feira, entre Vaz e Curitiba, Flávio Rodrigues de Souza, como árbitro de campo, e Rodrigo D'Alonso Ferreira no VAR. O primeiro esteve naquele escândalo de 2020, em São Januário. Vocês vão lembrar. Aquela questão que o VAR não estaria calibrado. Aquele absurdo que aconteceu. E ele teve ali, né, cara de pau de colocar que a partida que o VAR estava descalibrado e o mesmo acabou relatando na súmula o quê? Nada houve de anormal. Estava tudo tranquilo. Aí não para por aí. Já Rodrigo D'Alonso estava no comando do VAR na derrota do Vasco para o Santos em São Januário, neste Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada por diversos erros de arbitragem contra o Vasco e a diretoria Cruz Maltina chegou a formalizar uma reclamação à CBF. A principal polêmica foi uma penalidade não marcada em Pedro Raul aos 44 minutos do segundo tempo. Queridos, esse vídeo aqui é o nosso grito de Vascaíno. Diretoria, 777, vocês têm que se mexerem. Estão movendo os pauzinhos. Santos, Corinthians, está tudo ali perto da zona do rebaixamento. Abre um olho, tá? Um campeonato que está sendo disputado ali, por exemplo, como o Rei Pelé e tudo mais, a gente sabe como funciona. E ali, está sendo ali o Vasco o momento excelente. E uma arbitragem mal intencionada pode sim atrapalhar o momento e atrapalhar todos os lances do jogo, da partida. Olha, vamos para cima, Vasco. A gente não aceita mais ser ali prejudicados. Fomos ontem indiretamente, com aquele tema que tirou uma carta para o Grêmio, porque o Corinthians ficaria ali mais próximo da zona do rebaixamento, que eu quero bem próximo mesmo. E o Vasco, ali, para quinta-feira, com dois hábitos que já cometeram suas atrapalhadas. Um em campo e outro no VAR. E aí? Vai esperar o pior acontecer? Diretoria, mova, se mexa. Porque já deram os parramos no Lúcio Sampaio. E os outros? O Hilton Pereira. Não vai ter, não? Tem juiz fazendo atrapalhado em tudo quanto é lugar, juiz brasileiro. Está na hora da gente acordar, fazer ali por valer e mostrar que a gente é Vasco e não vai aceitar isso mais. Ficar só formalizando, formalizando e não fazer nada? Está na hora de acordar e ir para cima. Nós não podemos ser prejudicados de forma alguma na quinta-feira. Para cima deles, Vasco. Pezinho no chão. 3 a 0 Vasco contra Curitiba. Vamos que vamos. Um bom dia. Fiquem com Deus. Valeu.